Olá, alunos do Sema Integral e do Integral, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de oficina de arte e hoje ela é inspirada e também uma homenagem ao dia do fundador do colégio, que foi ontem, dia 9 de novembro. Também vamos aproveitar nossa aula e resgatar uma proposta feita pelo quinto ano na semana passada de pesquisa sobre os patrimônios históricos, patrimônios tombados da região de Higienópolis, onde o nosso colégio é um desses patrimônios. Qual que é a proposta da nossa aula de oficina de arte? Que vocês reproduzam a fachada, a quadra, uma sala de aula ou qualquer outro ambiente do colégio com materiais reutilizados. Brinquedos, objetos simbólicos, o que vocês tenham em casa. Essa maquete não é permanente, então vocês não precisam de base para colar os objetos. Se vocês quiserem colar também, fiquem à vontade. Colar, pintar, deixar ela mais uma maquete permanente, perfeito. Se não, façam só a montagem para brincar com as alturas, com a construção desse ambiente, como vocês enxergam a nossa escola. Eu deixei aqui algumas imagens de inspiração. Espero que vocês façam e curtam esse momento. Também aproveito aqui para deixar como sugestão que vocês escutem o podcast com o responsável pela restauração do nosso colégio. Está lá no site do CIO. Ok? Bom trabalho e até mais. Um beijo. E aí Obrigado.